Você não vai mais precisar comprar creme de leite no supermercado depois de assistir a esse vídeo. É isso mesmo! A receita de hoje é creme de leite feito em casa. Então anota essa receita aí porque eu te garanto que você vai economizar muito a partir de agora. E dica boa é dica compartilhada. Então se você quer fazer um creme de leite cremoso como este aí que eu tô mostrando pra vocês, é só assistir o vídeo todo e seguir o passo a passo direitinho. Então vamos lá? Então em uma panela eu vou acrescentar 500 ml de leite integral. Acrescento também 3 colheres de sopa bem generosas de amido de milho. E antes de ligar o fogo eu vou dissolver o amido de milho no leite com a ajuda de um fuê. E assim que o amido estiver completamente dissolvido, eu ligo o fogo e vou mexer sem parar até formar o mingau. Esse processo é bem rápido, então fique de olho para não passar do ponto. E assim que ele começar a engrossar e formar o mingau, você já pode desligar o fogo. E essa é a consistência do mingau. Ele tem que ficar assim como vocês estão vendo. E eu vou deixar esse mingau esfriar completamente. E cerca de uns 25 minutos depois, o mingau endureceu e ele ficou assim como vocês estão vendo. Mas isso é super normal. E agora eu vou transferir esse mingau para o copo do liquidificador. Vou colocar no copo do liquidificador 3 colheres de sopa bem generosas de manteiga ou margarina se preferir. O ideal é que ela seja sem sal para não interferir no sabor final do creme de leite. E para ajudar a bater, eu vou acrescentar 50 ml de leite. Daí é só colocar tudo para bater no liquidificador. Como o creme ainda está bem grosso, vai ser necessário você mexer com uma espátula ou colher. Mas tome muito cuidado para não se machucar, não estragar o liquidificador e nem a espátula. E se mesmo assim o creme ainda estiver muito grosso, você pode acrescentar mais um pouquinho de leite para ajudar a bater. E essa é a consistência que deve ficar o nosso creme de leite. Ele fica bem cremoso. Para armazenar o creme de leite, eu escolhi esses dois recipientes de vidro. Eles estão lavados, sequinhos e esterilizados. Tanto o vidro como a tampa. Se você não tiver um recipiente de vidro, pode ser sim de plástico, desde que ele esteja bem esterilizado e bem sequinho. Esse creme de leite deve sempre ser armazenado na geladeira e ele dura até 10 dias. Essa receita rende cerca de 800 ml de creme de leite e você pode diminuir ou dobrar a receita. Viu como é super fácil fazer o seu próprio creme de leite em casa? Não tem segredo nenhum. E esse creme de leite você pode usar tanto em preparações doces como em preparações salgadas. E esse nosso creme de leite caseiro, ele não tem soro. Então você não precisa ficar se preocupando em retirar o soro. Se você gostou dessa receita, já se inscreve aqui no nosso canal para você não perder as próximas receitas que estão por vir. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até o próximo vídeo. E aí Tchau.